Oi gente aqui o Guilherme bem português do Guilherme Oi! Hoje estamos jogando este jogo Hoje vamos brincar de esconde-esconde Neste jogo! Cadê Guilherme gente? Eu vou procurar Guilherme aqui nesse caso Oi Guilherme, você está fazendo aí? Estou fazendo cocô Vamos brincar de esconder os objetos? Sim! Ó, eu vou esconder alguma coisa Você tem que pensar os jogos aí Os jogos? Vou esconder alguma coisa Vou esconder alguma coisa Hum... Deixa eu ver aqui Ó, pode olhar Agora você esconde Cadê meu óculos Guilherme? O que você fez? O que você fez com meu óculos? Ah, eu vou achar nesse caso Hum, cadê? Cadê? Cadê ele? Ah não! Agora é minha vez Agora é minha vez Não! É... Não, não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não! gente a gente vai fazer uma amiga pra gente brincar tá bom eu escolho vamos escolher uma amiga pra gente brincar de esconder esse aqui tá esse olá amigo tudo bem a gente vai brincar de esconder também esse aqui vou morar Guilherme 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 vamos brincar com o nosso amigo sim que eu fui ele amiga eu tô assim você pegou o troço dela deixa eu botar ela peraí o que que é isso aqui que é o da pessoa infeliz e meninos e meninos esse aqui vai pegar todos então não todos não eu vou mostrar vamos acabar vídeo vamos então gente se você vai gostar do vídeo deixa o seu like tchau tchau